Bum Ei Dia de baile, minha tropa só quer white moça Marão da sacada suco da fruta é pra quem pode Virei empresário, hoje minha tropa marolar Do pé do muro tu escuto ak Pede estendido, bala a não faltar Civ E mandado tu vai escutar Dia de baile minha tropa só quer White Moss Barão da sacada, suco da fruta é pra quem pode Virei empresário hoje minha tropa marolar Do pé do muro tu escuto a cá Pé distendido, bala não faltar Se vir mandado tu vai escutar Dia de baile minha tropa só quer White Moss Barão da sacada, suco da fruta é pra quem pode Virei empresário hoje minha tropa marolar Do pé do muro tu escuto a cá Pé distendido, bala não faltar Se vir mandado tu vai escutar